A Ótica Diniz inaugurou oficialmente na manhã desta sexta-feira, 8 de junho, a sua nova loja em Caicó, que foi totalmente repaginada, no que existe de mais moderno, no padrão Ótica Diniz. O evento contou com a participação de muitas pessoas que foram conferir de perto a nova loja, e claro, aproveitar a grande promoção de óculos Ray-Ban com 50% de descontos. Um momento mágico da inauguração foi a oração feita por todos os presentes na loja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é proposto, e bendita a sua jovem e das mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com garra, força e determinação, houve até o grito de guerra. Então vamos lá, atenção, Ótica Diniz, a melhor rede de ótica do Brasil, com a melhor equipe do Brasil, vem com o Caicó, com o quê? Com garra, com força, com determinação, essa é a ótica da nova geração. A contagem regressiva foi também um momento de muita emoção e alegria. Ótica Diniz, quatro, ótica Diniz, três, ótica Diniz, dois, ótica Diniz, calma, calma, quando eu falar um, ótica Diniz e bate muito a palma, ok? Dois, ótica Diniz, um e meio, ótica Diniz, um, ótica Diniz, um, ótica Diniz, � Word, ótica Diniz, um, ótica Diniz, um, ótica Diniz, um, ótica Diniz, para